Cigarros e outros derivados do tabaco têm novas regras para a venda. Agora os produtos devem ficar apenas na parte interna dos estabelecimentos comerciais e distantes de doces e brinquedos. Essas e outras medidas fazem parte de uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para evitar que crianças e adolescentes experimentem cigarros. O diretor-presidente da agência, Jarbas Barbosa, falou com exclusividade sobre esse assunto à TV NBR e detalhou as mudanças. Confira. A Anvisa fez a nova regulamentação que começou no ano passado, final do ano passado, quando nós aprovamos novas mensagens, novas imagens e também o aumento do tamanho dessas mensagens no pacote de cigarro, no maço. E agora nós complementamos com essa nova regra sobre a questão da exposição do cigarro nos locais que vende o cigarro. Quais eram os dois grandes problemas? Primeiro, o display onde são colocados os cigarros, em alguns locais eles tinham virado praticamente um outdoor. Em outros eles tinham luzes, movimentação. E pior do que tudo é que em vários locais que vendem cigarro, o cigarro é vendido do lado de produtos para crianças e adolescentes, como balas e chocolates. Então, a nova regulamentação atualiza isso, ela proíbe explicitamente que haja display com iluminação, com movimento, quase que um outdoor vivo, estimulando a curiosidade da criança e do adolescente para experimentar o cigarro. Ela proíbe também que o cigarro seja vendido ao lado de balas e chocolates e produtos para crianças e adolescentes. Entre as mensagens, o que vai vir de novo? Nós fizemos toda uma modificação de imagens e mensagens. Elas foram, inclusive, testadas com pesquisa para se escolher aquela linguagem e aquela imagem que fala mais diretamente com o fumante sobre os riscos do cigarro. Então, agora a imagem é maior, ela é mais direta, assim como a mensagem. A mensagem diz abertamente, você pode morrer, você pode ter a morte do feto, você pode brochar. Tem uma linguagem bem direta e com imagens maiores e mais diretas também, comunicam mais diretamente. Inclusive, chamando a atenção para o cigarro, que muitas vezes a pessoa pensa só na nicotina, mas tem centenas de substâncias ali, inclusive benzeno, por exemplo, e outras substâncias que são muito nocivas à saúde. Então, essa atualização nós acreditamos que ela vem ao encontro de várias medidas que vêm sendo tomadas no Brasil nos últimos 25 anos e que tem produzido uma redução progressiva no número de fumantes em nosso país. Além disso, essa nova regulamentação, eu creio que trata adequadamente um desafio, que é fazer com que não cresça a experimentação do cigarro entre crianças e adolescentes. Há toda uma estratégia de marketing da indústria do cigarro hoje para crianças e adolescentes e nós acreditamos que fazer políticas de regulação, como essa que, por exemplo, tiram o cigarro de perto do chocolate, do bombom, além das mensagens mais diretas, pode ajudar a evitar que crianças e adolescentes experimentem o cigarro e com isso passem a ficar dependentes do cigarro. Agora, o Brasil vem avançando na legislação, principalmente, dessa propaganda de cigarro que há algum tempo a gente tinha na televisão, a propaganda durante o dia. Isso está surtindo efeito também, diminuindo o número de fumantes? Sim, o Brasil hoje, nós temos uma das mais baixas prevalências de fumantes entre adultos da América Latina, nós temos uma prevalência mais baixa que muitos países da Europa, nós temos uma prevalência de fumantes mais baixa que os próprios Estados Unidos. Se nós olharmos essas políticas consistentes que foram mantidas já antes mesmo do Sistema Único de Saúde, as primeiras propagandas e advertências começaram lá em meados dos anos 80, elas surtiram efetivamente efeito. Principalmente, eu destacaria a proibição da propaganda, hoje não há mais propaganda de cigarro, aquelas propagandas que haviam com pessoas em barcos, em cavalos, em carros esportivos, estimulando uma certa associação entre cigarro e aventura, cigarro e vida ao ar livre, coisa que é absolutamente mentirosa, né? Na verdade, o cigarro é algo danoso e que leva à doença e à morte. Então, a proibição da propaganda foi importante. A outra questão importante foi a proibição de fumar em local público, porque isso evita um dano que o cigarro produz, que é não só o fumante, mas é o que nós chamamos de fumante passivo. As pessoas que convivem em ambiente fechado com o fumante, seja um familiar, seja um colega de trabalho, elas têm o risco de morte por doença cardíaca aumentado em 30% quando comparado com pessoas que não convivem diretamente com o fumante. Então, a proibição de fumar em locais públicos também foi extremamente importante, bem como a elevação do preço do cigarro, que foi adotado. Então, nesses mais de 25 anos, o Brasil vem adotando políticas consistentes, o que faz com que nós tenhamos essa redução importante, restando alguns desafios. A adolescência, pela própria necessidade de experimentar, de testar coisas novas, de se aventurar, digamos assim, que é típica do comportamento do adolescente, é uma época muito propícia para a experimentação do cigarro. E a indústria do tabaco tem se aproveitado disso e tem feito estratégias de marketing muito dirigidas para esse público. Por isso que essa nova regulação que nós fazemos, nós entendemos que vai ajudar a alertar bem o adolescente, a afastar o cigarro do bombom e do chocolate, para que ele não se sinta tentado a fazer a experimentação, o que para alguns, infelizmente, além daquela experimentação, para ver como é, termina se transformando no vício do tabagismo, que é muito danoso para a saúde. Agora, a fiscalização, como é que vai ser a fiscalização e as sanções que pode sofrer o comerciante que desrespeitar essa norma? A fiscalização é realizada pelas secretarias municipais e estaduais de saúde no Brasil inteiro e o comerciante, no caso o varejista, que descumprir essas normas, ele pode sofrer todas as sanções sanitárias previstas em lei, desde a advertência, a multa, a suspensão, até o fechamento do estabelecimento. A gravidade vai aumentando, por exemplo, com reincidência e com outras questões que os fiscais dos municípios e estados avaliam no local. Eu só queria reforçar, presidente, então o objetivo principal dessa medida aí é proteger as crianças, né? Exatamente, proteger crianças e adolescentes, fazendo um contraponto para evitar que esse marketing, de colocar displays animados, com luzes, que chamam a atenção perto de balas e chocolates, bem como o próprio maço do cigarro perto do bombom e do chocolate, que inclusive se pode se misturar, né? Geralmente os maços de cigarro são coloridos e a criança e o adolescente podem ver aquilo quase como uma coisa natural, como um chocolate, uma bala, está ali o maço de cigarro. Então essa regulamentação vem separar bem, para que não haja nenhum estímulo a essa experimentação precoce do cigarro por crianças e adolescentes. Legenda Adriana Zanotto